Tá gravando? Tá gravando? Oi! Pra quem me conhece, eu me chamo o bombeiro da Silva. E pra quem não me conhece, também. E tô passando aqui pra fazer um convite muito especial pra você. É! Pra você e toda a sua família prestigiar a quarta edição do Tudo em Casa Fé Comércio. E nessa edição vai contar com a participação especial da Silva Parimino. Que vai iniciar nesse dia 15, a partir das 19 horas, com um espetáculo mundialmente desconhecido no mundo inteiro. A incrível, a estupenda, a maravilhosa dupla dinâmica de dois. E na sequência, no dia 16, a partir das 18 e meia, uma oficina de palhaçaria. Pra você que quer conhecer um pouco melhor sobre o universo do palhaço. E no dia 17, a partir das 18 e meia, mais uma apresentação da dupla dinâmica. E no dia 18, a partir das 19 horas, um prosa de palhaço. Um bate-papo muito especial, com participações especiais e a interação do público. E no dia 19, a partir das 19 horas, pra encerrar com chave de ouro, o maior espetáculo da Terra. Adivinha, adivinha, adivinha? A dupla dinâmica de dois, lógico! Tá esperando o quê? Avisa pra mamãe, pro papai, pro titio, pro titio, pro cachorro. Avisa pra todo mundo. Fica ligadinho aí. E lembrando que toda essa programação vai estar acontecendo no Instagram da Silva Parim. Arroba Silva Parim. Então fica ligadinho aí. Tudo isso faz parte da programação do Tudo em Casa Fé Comércio. E foi pensado com muito carinho pelo Sesc Ceará, menino. Então cuida! Cuida, cuida! Ah, e outra coisa. Não se esqueça de lavar os bonis, tá? Tchau! 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 Obrigado.